Diga por favor Comente aí abaixo aí que eu posso trazer pra vocês Lembrando que eu vou trazer de 2 a 3 salvas por vídeo Pra não ficar enrolando muito e tal Se você quiser, comente aí abaixo Então bora começar o vídeo aqui sem mais enrolação E uma breve explicação sobre o que é espada fixa São espadas que tem um dano igual Por exemplo, 30-30 Que é o dano igual da espada fixa O que essas espadas influenciam nas classes do AQW? Bom, essas espadas elas são ótimas com classes mágicas Classes magas que tem dano mágico Porque se você usar uma espada instável numa classe mágica Vai dar muito errado, dependendo da classe obviamente Por exemplo, se você catar essa Evolvered Shadowspear of Nugget Que é a minha Que o dano dela é 0-0 alguma coisa É bem instável galera E se você colocar ela numa Por exemplo, uma Xamã da vida Você vai irritar Miseravamente Seu dano vai ficar muito zoado Vai ficar falhado Aí você vai lá e cata Coloca por exemplo A Unarmed Que é uma espada fixa Na Xamã Seu dano vai ficar ótimo Vai ficar bem equilibrado É uma... As espadas fixas são boas Para equilibrar o seu dano Deixar o seu dano bom E bom Sobre essa explicação Encerrado Agora vamos falar sobre Como você pode obter A primeira espada galera Que eu considero bem Bem fácil Bem fácil mesmo de pegar Que é uma espada fixa Ela se encontra aqui no NPC de Ilgar Que é o Ilgar Obviamente né Aqui em Shops O Elpon Shops Você clica aqui Aí vai ter aqui ó Essa daqui ó Genesis Sword Ela é uma espada fixa Vocês podem ver aqui ó O dano dela é fixo 30-30 E ela é de gold Você pode comprar por 5 mil de gold A próxima espada galera Fica aqui em Battle On Opa Você vem aqui no NPC do Ragnar Em Battle On Vem aqui Legends of Lord Legend Gear Gear Vem aqui nas espadas É uma espada member Viu galera E vem aqui O Nermed O Nermed é a espada member Mais top Que todo mundo sempre quis ter É uma espada member Bem legal Que você bate com apenas Seus punhos É uma arma bem legal E ela é fixa galera Obviamente né Vídeo sobre fixa Fala sobre o estado Mas é uma espada fixa Muito legal E agora eu vou começar A falar somente Das freeze galera Umas espadas freeze Que são de drop Bora pra próxima A próxima espada galera Fica aqui em Barra de Imobiles O nome vai estar aparecendo na tela E ela é free drop galera Você dropa de um boss Boss na verdade não É de um mob realmente É você só precisa matar Esse Cyclops Rider O nome da espada é Barbed Club E você dropa ela aqui E ela é totalmente grátis Ela é essa Uma retona que eles usam hein Se eu não me engano Ela dropa deles aqui Dropa deles realmente Não tem porcentagem Definitiva de drop Você pode dropar Não é difícil de dropar É algo até que relativamente fácil Galera de dropar E Se você ficar aqui um tempinho Você dropa Ela é a espada free Lembra né Ela é free E agora bora pro próximo A próxima espada galera Ainda que em Imobiles Você vem no NPC da fadinha Lembrando que você tem que Completar todas as historinhas De mobs Agora essa parte Um pouquinho mais complicada Que você vai dropar Uma espada de dano fixo Você vem aqui Tendo Hydra E você vem aqui Para as Hydras galera Você mata elas aqui Elas dropam uma espada A espada se chama Cruel Hydra Blade O nome vai estar aparecendo Na tela Junto com a imagem Que eu vou deixar a imagem Delas ali Das espadinhas Bonitinhas Deixar a vozinha Aí você dropa A Cruel Hydra Blade Aqui Espada fixa De dano fixo Obviamente né Não é Não é member Ela é totalmente free Qualquer um pode usar E Não é difícil dropar É uma espada Que não tem uma porcentagem De drop Você pode dropar ela A qualquer momento Só vem aqui Tem um pouquinho de paciência Espera um pouquinho E você dropa E agora sim Bora pro Última espada Último Arma de dano fixo Dessa lista E pra encerrar A nossa última espada Aqui galera Na verdade é um mês Você precisa vir aqui Embaixo em Stalag Bite Vai estar aparecendo Um nome na tela E você precisa matar O Vat Lembrando que aqui Pra quem sabe Aqui em Stalag Bite Você tem que matar Primeiro o dragão Se você matar o Vat Primeiro O dragão te mata Com um hit É assim que funciona aqui Então você precisa Matar primeiro o dragão E lembrando que O Mace do Europa do Vat O Mace é totalmente free E obviamente Começa uma lista De armas fixas Galera É uma arma de dano fixo E ela é totalmente free Além de ser um Mace chavozão O nome dela é Shaws Dragonlord Mace Tá aparecendo o nome na tela aí Com a fotinha e tal Você vai ali Se você quiser pegar Você vem aqui Lembrando que você precisa fazer A saga do Vat Que é bem fácil fazer Não é tão difícil E vale a pena pegar Porque é um Mace chavozão Combina com itens caos Obviamente né Porque é um caos né Velho Mas é isso aí galera Espero que gostem Se inscrevam no canal Eu sou a sua primeira vez aqui Dê like no vídeo E comente aí O que você achou do vídeo E comente qualquer coisa aí Se você acha que eu devo fazer Um outro tipo de vídeo Com um conteúdo diferente Comente aí o conteúdo Que você acha Que vai ficar legal E não se esqueça De entrar em nossos grupos No Facebook WhatsApp e Discord Os links vão estar na descrição Do vídeo E até o próximo Fui galera E até o próximo